Nesse vídeo você vai aprender 5 dicas de memorização que ainda hoje você vai conseguir aplicar dentro do seu aprendizado. Você vai aprender a identificar coisas importantes na hora de entender que fortificam a sua retenção. Você vai aprender técnicas que influenciam a compreensão daquele conteúdo, quando ele é para ser compreendido, para ser memorizado. Você vai aprender também uma técnica para memorizar coisas que não precisam ser entendidas. Finalizando esse vídeo, você vai aprender uma técnica que eu gosto bastante e que essa técnica em si fortalece a memorização, tanto do curto prazo quanto para o longo prazo. E no final eu farei um convite para você. Então vamos lá. Fala estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano, sou professor aqui da Autodidatas Academy e nesse canal aqui o que você vai encontrar são estratégias e técnicas para memorizar o que você estuda, para ler melhor e com mais eficiência, para que você seja mais produtivo, que a sua performance nos estudos seja melhorada e também alguma coisa que eu chamo de filosofia autodidata, que é basicamente um conjunto de crenças e valores que estão contidas, são componentes dessa escolha que alguns de vocês têm, que é a de se esforçar para desenvolver competências. A primeira dica que eu vou compartilhar com você hoje, eu chamo ela de a identificação. Essa é a dica número um, identificação. O que é essa dica? Olha, a primeira coisa que você está fazendo, você está lá numa sessão de estudos ou em algo parecido, está lá consumindo um material e você sente que por algum motivo você não vai se lembrar desse material ou você já tem um histórico onde a sua memorização já te deixou na mão. Então a primeira coisa que você vai fazer é identificar dentro daquele material se ele é de duas categorias. Qual categoria esse material pertence? A primeira categoria é daquele material solto. Aquela informação, por exemplo, lembrar de um número, 57, ou fórmulas matemáticas, ou coisas assim. Aquele conteúdo que você não necessariamente precisa ter uma compreensão para que você entenda ele. É mais o nome de um osso, por exemplo, o nome da divisão cerebral. Não precisa necessariamente entender a função daquela coisa, mas você precisa saber identificar o nome, está entendendo? Esse é um tipo de material. O outro tipo de material é aquele material onde você precisa entender a informação. É como se você tivesse uma argumentação sendo construída, onde você tivesse, por exemplo, premissas e premissas e premissas de uma conclusão. Você precisa meio que acompanhar um raciocínio para que você consiga fazer com que aquela informação faça sentido, que ela clique na sua cabeça. Beleza? Então, a primeira dica é identifique qual é o tipo de material que você está aí consumindo. Por que é importante isso? Porque se você não identificar, você vai tentar aplicar uma técnica de informações que você precisa entender. E aí você está tentando decorar uma informação que você precisa entender. E isso não é o mais eficiente. Esse canal aqui é todo sobre isso. Em como que você faz para tornar os seus estudos muito mais eficientes. Então, eu tenho um exemplo para você. Memorização de números. Uma técnica muito famosa para memorização de números é a transformação. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas você vai ter que pedir aqui embaixo. Beleza? Então, é memorização de números. Então, por exemplo, transformação é 587. Isso é um número. Como que eu memorizaria esse 587? Eu pegaria o 5 e transformaria em uma imagem. O 8 e transformaria em uma imagem. E o 7 e transformaria em uma imagem. Beleza? Vamos trazer aqui uma coisa bem prática para você visualizar. O 5, para mim, ele é um gancho. O 5 é um gancho. O 8 é uma bicicleta. E o 7 é uma foice. Ok? É uma foice. E aí, você tem três imagens que representam, que já de tanto eu lembrar delas como essas imagens respectivas, eu vou conseguir identificar imediatamente quando eu ver cada uma das imagens. Ah, e como que eu fortaleceria mais ainda essa associação? É simples. Eu colocaria ali, nessa técnica da transformação, uma outra técnica. Essa outra técnica é a técnica da história. Eu transformaria essas imagens e transformaria essas imagens em personagens em uma história. Então, coisas estavam acontecendo entre essas três criaturinhas. E aí, no final dessa história, eu teria uma história ali. E aí, quando eu quisesse me lembrar do 5, 8, 7, 587, eu teria que lembrar da narrativa da história. Isso facilita demais no processo do aprendizado, além de ser bastante divertido. Esse é o primeiro tipo de material. Palavras soltas. Ah, lembra de um deck de cartas. Lembra de palavras para aumentar o seu vocabulário. Lembra do nome dos equipamentos de um computador. Tá entendendo? Palavras soltas. Depois, vem as coisas mais dependentes de conceitos. Coisas que você precisa realmente entrar em detalhes e entender o que está acontecendo ali para que você consiga trazer na sua consciência aquela informação. Uma boa analogia que eu tenho para você, estudante, é aquela informação que clica. Beleza? Então, um exemplo dessa informação que clica é a fórmula de Bhaskara. Você poderia tratar a fórmula de Bhaskara como uma informação solta. Ou seja, você poderia tentar memorizar ela. E eu já fiz isso. Se você quiser um vídeo sobre como que eu memorizaria a fórmula de Bhaskara, coloque aqui nos comentários. Mas eu já fiz isso de memorizar a fórmula de Bhaskara de maneira solta. Mas é preciso que você tenha um repertório para que você consiga, quando lembrar da fórmula de Bhaskara, que você consiga ir lá e... Ah, tá. Então é por isso que esses elementos estão dessa forma. E uma coisa bem interessante, uma dica de um professor de matemática que eu sigo, é o seguinte. Entender a história da fórmula. Entender de onde que ela veio. Isso facilita mais ainda porque quase que tatua essa informação na sua cabeça. Por quê? Porque você vai aumentando a probabilidade de recordação quando... Essa aqui é uma dica extra, ok? Você vai aumentar a probabilidade de memorização quando você cria associações àquela única informação. Então, fórmula de Bhaskara. Ah, decora a forma, beleza? E aí entende a história, beleza? Transforma os elementos em imagens, beleza? Transforma essas imagens em uma narrativa, tá entendendo? Então você tem quatro gatilhos de memória, ok? Que vai te fortalecer e que vai aumentar em você a probabilidade de você se lembrar dela no futuro. Belezinha? Essa é a dica número um. Identifique as informações. Dica número dois. Para informações que precisam ser entendidas, a técnica que eu recomendo que você utilize é a técnica da autoexplicação, também conhecida como técnica de feima. Adriano, como é que ela funciona? É o seguinte, estudante. Você vai precisar pegar essa informação que você já capturou, ou seja, você já colocou em algum papel, você já escreveu, está no livro na sua frente, está na apostila, ok? Você vai estar trabalhando com essa informação à medida que você vai utilizar essa técnica. Dica número dois, utilizar a técnica de feima. Como é que vai funcionar? Você vai pegar a informação que você está ali anotada, capturada no caderno e você vai ler a informação. Sabe quando você lê algo e olha para cima, para ver se a sua cabeça liga os pontos? Então, você vai fazer isso, né? Você vai ler, vai pensar a respeito. E assim que você perceber, e aqui é meio subjetivo, mas assim que você perceber que você entendeu, você vai guardar o papel de lado, você vai tirar ele do seu reino visual. Aqui, ó, viu? Meus braços, ó, saiu da tela, voltou para a tela. Então, você vai deixar ele longe dos seus olhos para que você não consiga ver em lugar nenhum, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar trazer da sua memória, imagina, ó, eu gosto de falar o seguinte, existem vários mundos, né? E o mundo que essa memória está agora é o mundo das ideias. Vamos pensar assim. E você está tentando, tirou as pistas visuais da frente, ok? Você vai deixar de lado e aí você vai tentar buscar na sua memória essa informação. Lembra, você acabou de olhar e entender e sentir que você entendeu, beleza? Agora você vai deixar de lado e você vai tentar escrever o que você se lembra. Você vai tentar pensar o que era a informação que você tinha acabado de ler, beleza? Essa é a técnica de FEMM. O que isso vai fazer? Vai fazer com que você recorde e que você treine a recordação das informações mais importantes. O que você normalmente vai se lembrar é uma síntese do que você estuda. Então, você lê várias coisas, vários livros, vê várias aulas, mas quando alguém te pergunta sobre aquilo, o que o seu cérebro faz automaticamente é sintetizar aquilo de uma maneira que parece ser, e que você está com sorte quando é, coerente com a realidade, ou seja, é realmente verdade, é realmente aquilo. O que você está querendo fazer quando você vai usar a técnica de FEMM é basicamente isso. É pegar aquela informação que você acabou de estudar, que você acabou de ler e tentar trazer ela, puxar ela da sua cabeça para o mundo concreto, para um papel, para a sua boca, tentar verbalizar. Isso vai fortalecer a sua memória, beleza? Dica número 4. Crie associações. Lembra, são dois tipos de informações. Você identifica, a partir do momento que você identificar, você vai ter ali decidido qual técnica será utilizada dentro dos seus estudos. As associações são estratégias, e aqui, estudante, é uma biblioteca de estratégias, porque técnicas de associações existem ao quilo. São muitas técnicas que você pode utilizar. Eu vou te explicar uma aqui, mas basicamente você vai ter centenas, quiçá, milhares de técnicas de associações, beleza? Então é o seguinte, como é que vai funcionar? Eu trouxe para você um exemplo, e esse exemplo vai te explicar melhor o que eu quero dizer, beleza? O exemplo é o seguinte, o primeiro cara que começou a falar de uma filosofia chamada estoicismo foi um cara chamado Zenão. Por que eu estou falando isso? É simples, eu quero memorizar o nome do cara que fundou o estoicismo, beleza? Zenão de Sítio é o nome dele. E aí, assim que eu ouço o nome do Zenão, Zenão de Sítio, o que eu preciso fazer para me lembrar do nome dele? Isso você transmuta essa ideia para qualquer coisa, está entendendo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero lembrar do nome Zenão de Sítio. Como que eu vou me lembrar do nome dele? É o seguinte, se você quiser escreve o nome dele aí, eu estou cortando um pouco as edições para trazer mais frequência para vocês de vídeos, mas Zenão de Sítio, o Z me lembra de uma zebra, ok? O não me lembra de uma anão, ok? O sítio me lembra de um sítio, né? É bem fácil ali. Zenão de Sítio, transmutei, criei uma imagem de tudo que me faz pensar. Ah, o que é o certo? Não existe o certo. O que te faz pensar? Qual imagem concreta que você tira de quando você vê aquela fórmula daquele jeito, quando você vê aquele algarismo daquele outro jeito? Qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Essa imagem é a correta, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai transformar essas imagens, transformar essa informação em uma imagem. A partir do momento que você faz isso, você cria uma narrativa. Então, qual que é a narrativa que eu criei para esse Zenão de Sítio? Eu fiz o seguinte, imagina uma zebra, muito diferente. Imagina uma zebra, ela está fazendo papel de pastor e ela está pastorando quem? Ela está pastorando vários anões que estão no sítio dela. Então, a imagem que me vem à minha mente é uma zebra, meio que empurrando vários anões para dentro de um cercado num sítio. E isso vai me fazer lembrar do Zenão de Sítio. E essa informação, ela é um mix de várias coisas. Por exemplo, é uma informação de que? De entendimento. Eu precisaria saber que o Zenão é o cara que fundou a filosofia estoica ou que ele tem alguma relação com o estoicismo? Não. Eu poderia ensinar para você essa associação e você ia se lembrar do nome Zenão de Sítio. Mesmo sem entender exatamente para que você ia lembrar dessa informação. Mas no meu caso, eu queria, por estar estudando estoicismo, eu queria pegar e entender e guardar na minha memória o nome desse cara. Então, para fazer isso, eu criei essa associação. Beleza? Então, é um mix de dois. É uma informação solta, mas também uma informação de entendimento. Beleza? Agora, essa é a dica número 4. A dica número 5 é uma dica muito legal e eu diria para você que é a minha dica favorita. Essas dicas, elas podem ser utilizadas em conjunto ou separadas. Não faz muita diferença. Eu recomendo que você tente utilizar com a máxima frequência nos seus estudos, porque, no final das contas, não é volume de informação que vai fazer você tirar 10 na prova, se é tirar 10 na prova é o que você quer. Não é consumir vários livros que vai fazer você ter um bom repertório. Não é isso. O que faz você ser uma pessoa mais inteligente, o que faz você fazer conexões que as pessoas que você conhece não fazem, mas que você tenha um conteúdo na sua cabeça e que você entenda melhor a realidade do mundo. Não é a quantidade, apesar de parecer, não é a quantidade de informação que você consome. E sim, a sua... Duas coisas. E sim, a quantidade de informações que você guarda na sua memória e a velocidade que você recorda. Beleza? Então você pode ter muita informação na sua cabeça, mas se você demora 4 horas para falar, a palestra já acabou. Ok? A conversa já acabou. Então ninguém mais está afim de ouvir aquele negócio que você só lembrou na hora do banho. Ah, eu ia falar isso, mas aí eu só lembrei 5, 6, 7 horas depois. Está entendendo? Então você precisa treinar essa velocidade de recordação e o armazenamento da informação. Mas isso você tem que fazer com mais frequência do que você faz o consumo. Mas os estudantes pegam e fazem o contrário. Eles consomem horas e horas e horas de conteúdo e pegam parte desse conteúdo para revisar e fazer exercício. Sendo que é o contrário. Agora, última dica para você, estudante. E essa é a minha dica preferida. Essa dica é chamada de rabiscunho. Rabiscunho. É uma mistura de rabisco com rascunho. Que ideia que é essa? O que você sabe que é um rabisco? Você sabe o que é um rascunho. O que você vai fazer? Você está assistindo uma aula do professor? Muitas vezes o que o estudante costuma fazer no ensino formal é escrever o que o professor passou no quadro. É escrever o que o professor está falando. Eu não gosto dessa ideia. O que eu prefiro? Eu prefiro o seguinte. O material que o professor passou, ele está disponível na apresentação que ele te passa em PDF? Ele está disponível no livro do curso? Ele está disponível de alguma forma? Então, ele só está passando ali para ajudar ele mesmo a dar a aula, não é? É. Então, o que você faz durante a aula? Você vai fazer um rabiscunho. O que é isso? É, você vai realmente prestar atenção no que ele está falando. Ele está lá, blá, 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 blá. Você está... Quando ele fala algo importante, você rascunha. A primeira coisa que vem na sua mente. Não é cópia. Não é para você pegar as palavras que ele falou e pegar aquilo e transformar em letras no seu papel. Não. É o que você entender. Por isso que é importante o direcionamento da sua atenção. Se quiser que eu fale sobre direcionamento de atenção, escreva aí nos comentários que eu vou produzir um roteiro para você sobre essa ideia de direcionamento da atenção. Sua atenção pode estar em vários lugares diferentes, mas se você é um autodidato, o que você vai precisar fazer é masterizar a habilidade de pegar a sua atenção que está aqui e trazer ela para cá. Beleza? Então é uma coisa que você vai precisar aprender. Como que a gente faz o Rapscunho? Você presta atenção no professor, realmente presta atenção, depois você escreve o que é mais importante. E aqui, esse é um dos usos. Um outro uso para memorizar mais a informação é você ler o seu material de apoio e escreve sem olhar o material o que é mais importante. Você quer um nível mais hardcore dessa técnica? Você lê um tópico, um capítulo, ok? Você lê um pedaço da informação com início, meio e fim. Você faz uma pausa de um a cinco minutos e depois você faz um Rapscunho do que você se lembra daquilo. E aí, estudante, você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque você vai se esforçar muito para tentar tirar o que você achou que já estava lá, tá entendendo? Muitos estudantes se enganam e auto-engano é um dos problemas da personalidade, da nossa personalidade humana, que é o quê? É, você conta uma história e acredita nessa história. Então você lê uma coisa e fala Ah, eu entendi. E passa para o próximo. Como você não se testa e você acredita que você sabe, você nunca vai saber se você realmente sabe, tá entendendo? Olha, olha que corrida estranha. Você nem se testa para saber se você entendeu o conteúdo passado e você não faz nada com aquele conteúdo, além de passar para o próximo. Você sente que entendeu, acredita que entendeu e passa para o próximo. Onde que você vai ter o encontro dessa história com a realidade? Na hora de uma prova, na hora de um teste. Por isso que revisão é tão importante, por isso que exercícios são tão importantes, simulados também, beleza? E talvez o estudo em grupo também seja importante nesse quesito. Agora é o seguinte, estudante, eu falei que para alguns estudantes eu traria para você um super convite. Cara, a memorização é somente uma das três fases do aprendizado. O aprendizado ocorre em três fases, que são subdivididas em várias coisinhas lá, mas é uma das coisas. Nesse vídeo aqui eu só te mostrei cinco dicas que você pode utilizar para masterizar o conteúdo, para trazer esse conteúdo para a sua memória de longa duração, que é exatamente onde a maioria dos estudantes quer que a informação fique corretamente. Mas se você realmente quiser impulsionar o seu aprendizado, fazer com que ele vá para o próximo nível, eu quero que você conheça o meu novo método de estudos, que eu chamo de método aprender de primeiro. Esse novo treinamento é interessante porque se você já fez outros treinamentos meus, você sabe que eu costumo focar em uma dimensão do aprendizado. Então, por exemplo, eu tenho um curso chamado Técnicas de Anotações, onde eu foco em técnicas que aumentam a compreensão do conteúdo. Esse curso eu trouxe algo bem diferente. Eu misturei algumas áreas da psicologia cognitiva, da metacognição e da metodologias ágeis para trazer para você, estudante, um método completo, com início, meio e fim. Ou seja, você vai ter desde o planejamento até a compreensão e finalizando com a memorização. Então é toda a metodologia de estudos em um só treinamento. Eu gosto de chamar isso de método definitivo de aprendizado. Definitivo de estudos. Por quê? Porque ele vai ter técnicas para a área do planejamento, vai ter técnicas para a área da compreensão e terá também as estratégias para a memorização. E eu falei cinco aqui das memorizações, mas lá eu vou te trazer várias, vou te trazer algumas dezenas de estratégias que você vai conseguir aumentar a compreensão do conteúdo, você vai memorizar o conteúdo e o melhor de tudo, você vai planejar para que você saiba exatamente onde você vai estar no futuro. Tem muito livro para ler? Tem provas para você fazer? Como que você se prepara para fazer uma prova daqui a duas semanas? Como que você se prepara para fazer uma prova daqui a seis meses? Como que você estabelece uma velocidade de aprendizado? Olha que legal. Velocidade de aprendizado é algo que eu vou te ensinar lá dentro. Porque se você sabe basicamente quantos tópicos que você costuma aprender por semana, você consegue estabelecer uma média de velocidade que eu vou saber 50 tópicos em tantos meses. Está entendendo? Ou 100 tópicos ou 300 tópicos. E aqui é o seguinte, eu liberei apenas seis vagas, é um curso novo, eu estou dando muita atenção lá dentro, então eu liberei apenas seis vagas para os estudantes aqui do canal. Se você tiver interesse, eu coloquei um link aqui que vai te levar para uma página onde vai te explicar os detalhes lá. Entra hoje lá, você vai ter tanto mentorias comigo, você vai ter consultorias, ou seja, eu vou entrar ao vivo com vocês para responder suas dúvidas. A gente tem um grupo secreto onde você vai participar de lives e coisas nesse sentido. Você ganha também o meu WhatsApp que eu vou responder. Eu tenho uma prioridade de respostas no WhatsApp, ou seja, os alunos de cursos vêm primeiro, depois a minha audiência aqui no YouTube, no site, nas redes sociais e no geral. Então, entra hoje mesmo para o método Aprender de Primeira. Lá dentro você vai aprender tudo isso aqui e muito mais. Beleza? Link aqui na descrição. Agora é o seguinte, estudante, o que você achou desse vídeo? Gostou muito dele? Gostou pouco dele? Você gostaria que eu fizesse algo mais específico para o seu problema? Comenta aqui embaixo o que você está fazendo hoje nos seus estudos e o que você gostaria de melhorar? Como que você gostaria de ter melhores resultados? Exatamente o ponto onde você está sentindo que você tem a maior dificuldade? Comente aqui que eu vou ler todos os comentários e eu posso também trazer para você uma solução que talvez você não tenha pensado ou talvez você não tenha pesquisado. Beleza? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.